Olá, está no ar pelo Rio Grande. Toda semana o programa abre espaço para a produção jornalística das emissoras parceiras da TVE no interior do estado. E para começar, vamos para Passo Fundo contar uma história de solidariedade. Toda semana um grupo de jovens sai pelas ruas da cidade durante a madrugada para oferecer comida e levar um abraço para os moradores de rua. É a Operação Resgate. Eles são discretos. Andam pelas ruas à noite, muitas vezes procurando por histórias talvez um pouco diferentes das que você está acostumado a ouvir. Mas existe toda uma preparação por trás do caminho que eles fazem toda quarta-feira, há pelo menos um ano, aqui pelas ruas de Passo Fundo. É ali que a Operação Resgate começa a ser desenhada com a ajuda de muitas mãos. Até o prato de comida chegar ao morador de rua, ele passa por um processo de colaboração. O roteiro começa com os ingredientes sendo cortados. Enquanto alguns organizam um lugar para a embalagem dos pratos, outros ficam responsáveis por cozinhar os alimentos. No cardápio, arroz, feijão e carne moída. E o tempero é caprichado. Depois de pronto, tudo é colocado nas marmitas. E antes de sair, uma preparação espiritual. O grupo é religioso, faz parte da igreja Rosa de Saron, aqui de Passo Fundo, um segmento evangélico. Tudo pronto. Nos carros, um violão, os alimentos e alguns agasalhos doados. Tudo isso vem através de doações de estabelecimentos da cidade ou dos próprios membros. A ideia é atender todos os moradores de rua encontrados pelo caminho. Com eles, uma oração, o prato de comida e um abraço de carinho. Se tem alguma coisa que dá sentido na nossa vida é isso. Mesmo sabendo que a gente não tem muitos recursos, que a gente às vezes tem que tirar dinheiro do nosso bolso. A gente tem que correr atrás de doação, às vezes em cima, na hora, no dia. A gente às vezes chega madrugada em casa, 3, 4 horas da manhã em casa, cansado, no outro dia tem que trabalhar. Mas você saber que aquilo que você está fazendo tem dado resultado na vida de alguém, de uma família, isso não tem preço. Agora a gente está aqui no momento de abordagem. O pessoal chega, oferece a comida, conversa com a pessoa. E se ela tem envolvimento com drogas, sugere também a internação. Mas é essencial lembrar que a internação é uma escolha. Ou seja, a pessoa tem total direito de decidir se quer ou não ser internada. Se a pessoa aceita ser internada, ela é encaminhada para um centro específico para desintoxicação. Caso não queira, sem problema. O caminho e o trabalho seguem adiante. Mas um caso específico é contado até hoje pelos integrantes. A Juliana e o Marcos foram lembrados em uma reportagem da UPF TV em janeiro desse ano. As histórias de vida do Marcos e da Juliana se cruzaram em um momento derradeiro. O de mudar de rumo e começar de novo. A vitória é sair das drogas, porque não é fácil. É quase impossível. Qual é o segredo da vitória de vocês até agora? Deus. Deus. Porque sem Deus ninguém consegue. E amor, né? E amor. E amor. Antes de serem atendidos por uma clínica de reabilitação e o Centro Pop Júlio Rosa, que dá assistência para moradores de rua, eles foram encontrados pelos integrantes da Operação Resgate. São casos que nos fazem refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. E isso nos faz, muitas vezes, entender que vale a pena a gente continuar e batalhar por essas vidas, né? A gente vai estar aqui, porque vale a pena. Vale a pena você ver uma vida restituída, vale a pena você ver um sorriso, vale a pena você ver um filho abraçar uma mãe, entendeu? Vale a pena a mãe abraçar um filho. A gente não leva só um alimento para eles, a gente leva uma proposta de transformação. E outro exemplo de solidariedade vem lá do Vale dos Sinos. Em São Leopoldo, uma maquiadora oferece cursos gratuitos para mulheres em tratamento oncológico. Uma oportunidade para que elas se sintam mais bonitas e mais leves em um momento difícil da vida. O projeto Revive em Cores está na terceira edição. A iniciativa de uma maquiadora profissional auxilia as pacientes do Centro de Oncologia Centenário. Eu sou instrutora de maquiagem profissional e trabalhando com as alunas em sala de aula, eu percebi a melhora de autoestima e de atitude com a maquiagem. E por isso, resolvi trabalhar com mulheres em tratamento de câncer para proporcionar esses benefícios para elas. As aulas acontecem uma vez por mês e vão de março até dezembro. Para Aline, algumas melhoras são visíveis, como o aumento da autoestima e a reintegração da mulher no meio social, familiar e profissional. A postura delas com relação à vida, as que me trazem o resultado, melhorou muito. E a grande maioria das que participaram no primeiro e no segundo ano já estão de volta no mercado de trabalho. Além de aprender técnicas sobre maquiagem, muitas histórias também são compartilhadas aqui. O medo do que vem a seguir nos tratamentos. A comparação entre quem está no início do processo e quem já está superando a doença são algumas das conversas que surgem. Aqui, todas estão juntas e além de sair com uma maquiagem pronta, levam também um sorriso no rosto. A doença em si mexe com a autoestima da mulher. E a maquiagem dá uma camuflada nisso, dá uma animada, dá um up no dia a dia. Eu acho que uma maquiagem muda tudo. E é muito bom se sentir bonita, né? E até porque a gente sabe que hoje as pessoas às vezes olham e a palavra câncer é uma palavra que assusta, né? E as pessoas já te olham como sendo uma pessoa doente e que talvez esteja incapaz, né? Então o fato de tu estar ali bonita, né? É uma coisa que atrai as pessoas, né? E elas percebem que realmente a gente está com câncer, né? Mas a gente não está doente ao ponto de não poder participar na sociedade. E no próximo bloco, seguimos pelo Rio Grande, com reportagens vindas de Novo Hamburgo e Lajeado. Preciosidades da música erudida. Concertos e orquestras que você pode apreciar sem sair de casa. Grandes espetáculos comentados pelo diretor artístico da OSPA. Sou o maestro Evandro Maté e gostaria de te convidar para assistir o programa Obra Prima aqui na TVR. Todo domingo, duas da tarde. 4 milhões e 794 mil gaúchos estão inscritos no cadastro de condutores do Estado. A quantidade de multas por infrações no trânsito chega a 1 milhão e 800 mil. Campanhas de educação no trânsito visam diminuir acidentes e infrações que muitas vezes levam a perdas irreparáveis. O governo do Estado, através dos órgãos de trânsito, vem reforçando a fiscalização nas estradas gaúchas e também orientando cada vez mais aos motoristas sobre os cuidados ao dirigir. O Detran RS oferece diversos serviços gratuitos para o cidadão, entre eles a Escola de Trânsito e a Central de Serviços, disponível no site do Detran. O objetivo é justamente facilitar a vida do cidadão, para ele acessar os dados que o Detran tem disponível, tanto dele, do condutor, como se porventura ele tiver um veículo que seja da sua propriedade. Então é isso que a gente pretende, é por centralizar esse serviço, ter um acesso mais rápido, mais fácil, mais didático, para que as pessoas tenham as informações necessárias e busquem no site do Detran, que é um site do governo, um site com segurança e que oferecem informações precisas, tanto da sua habilitação quanto do seu veículo. Outra ferramenta que facilita a vida dos proprietários e condutores é o serviço por mensagem de texto. Para utilizar, é preciso entrar no site, se cadastrar na Central de Serviços e fazer o login cidadão. Seguimos pelo Rio Grande, agora mostrando a capacidade de inovar dos gaúchos. Em Lajeado, o empreendedor produz bicicletas feitas de bambu. O modelo sem pedais está sendo usado em oficinas para crianças das pré-escolas da região. Bicicleta de equilíbrio mistura diversão e sustentabilidade. Bibu, marca criada por um gaúcho, usa bambu para a produção. E como o nome já diz, é preciso equilíbrio. Os modelos não têm pedal. Eu fazia bicicletas normais de bambu e eu levei essa bicicleta para a Europa para expor uma fábrica que eu tinha em conjunto com um amigo meu. Quando eu cheguei na Europa, eu vi que é uma cultura das bicicletas sem pedais. Lá na Europa, todas as crianças, a partir de dois anos de idade, elas ganham uma bicicleta sem pedal para desenvolver a percepção espacial. Então, a criança, essa bicicleta sem pedal, ela vai dar autonomia para a criança. Não é uma bicicleta que está pronta para uso. A criança tem que manipular a bicicleta para utilizar. Ela vai sentar na bicicleta e não vai andar. Ela vai criar equilíbrio estático em primeiro lugar. Quando ela tiver confiança, ela vai dar os seus primeiros passos. E eu, a Bibu, o diferencial dela é que ela está criando um método de como inserir essa bicicleta na nossa cultura. Através de oficinas e escolas da região, o empreendedor viu ali uma forma de divulgar o trabalho. A Bibu custa 450 reais. 15 unidades já foram vendidas. Quando eu me descobri um designer que desenvolve produtos, comecei a ver que para mim produzir em alta escala e ter uma saída, eu precisava ter uma base de pessoas que saibam do que se trata isso. E aí eu achei nas escolas esse mercado. E aí eu comecei a desenvolver essa propaganda e a diretora aqui da escola me fez o contato ano passado e esse ano a gente fechou essa atividade em Roca Salles e aqui em Lagiado. Então, são 315 crianças atendidas na escola. Mas eu pretendo atingir toda a cadeia das escolas infantis. Ela te dá autoestima, equilíbrio, noção de espaço, lateralidade, diversão. E tudo isso respeitando o tempo de cada criança. Esse eu considero um outro diferencial da Bibu por esse projeto. A gente valoriza a criança, valoriza o explorar. A gente não coloca as crianças em cima das bicicletas. A gente conquista elas para elas darem o primeiro passo. Então, isso é muito importante para que ela tenha prestígio na bicicleta. A bicicleta infantil suporta até 30 quilos. Mais do que diversão, a atividade ajuda na coordenação motora e mostra a importância da sustentabilidade. Nós estamos agora no mês de maio, o mês do brincar. E essa proposta realmente veio para contemplar o que a gente vem investindo nas brincadeiras das crianças. Então, nós estamos trabalhando muito com brincadeiras que potencializam esse repertório criativo das crianças que ampliam as possibilidades do brincar, não com brinquedos prontos, mas com brinquedos que eles vão produzir. Seja com elementos da natureza, seja com materiais, com latas, com caixas, com potes. E a bicicleta de bambu casou muito bem com essa oportunidade que a gente vem explorando com as crianças. E de Novo Hamburgo vem mais um exemplo de inovação. Um game criado por alunos do curso de jogos digitais da Fevale está na final do maior evento de jogos independentes da América Latina. Conheça agora Lucro S.A., que desafia o jogador a desenvolver uma empresa. Você sabe o que é preciso para montar uma empresa? Estes acadêmicos do curso de jogos digitais da Universidade Fevale, sim. Com o apoio do curso de administração, eles desenvolveram um game chamado Lucro S.A., que simula a criação e manutenção de uma companhia. O objetivo do jogo é atingir o ponto de equilíbrio da empresa, o ponto de equilíbrio que é, é tu ultrapassar os teus custos com as tuas vendas, ou seja, o teu lucro ser maior do que os teus custos. A partir desse ponto, tu tem um lucro, né? Para aqueles que realmente gostam de ter, tem uma afinidade maior com o ambiente de jogo, né? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal, título de lazer, né? Tem utilizado o jogo. Então, mostra uma interface muito mais amigável do que planilhas Excel. Mas o game deixou de ser apenas um projeto usado em sala de aula. Ele é um dos finalistas do maior evento de jogos independentes da América Latina, o Big Festival, que acontece no final de junho em São Paulo. O jogo desenvolvido na Fevale concorre em sua categoria com criações de outros quatro países. A gente é a única universidade entre os finalistas de toda a mostra competitiva. Neste ambiente, o jogador controla tudo, desde o estoque da empresa até o marketing e os recursos humanos. E assim como no mundo real, não deve deixar a companhia falir. Mas para chegar a esta final, foi preciso muito trabalho e desenvolvimento. Então a gente fez um trabalho bem intensivo de interface, de estudo de interface nesse jogo, para distribuir da maneira mais confortável para o jogador. Para ele não ficar tomado com muitas informações e ficar indeciso sobre o que fazer. A gente tentou facilitar ao máximo a tomada de decisões e a obtenção de informações por parte do jogador. Nem todos eles estão acostumados a lidar com o Excel. Ainda mais uma quantidade grande de fórmulas que tinha naquela tabela de Excel. Era um, digamos assim, cinco tabelas de Excel que para o aluno manipular. Eles não estavam acostumados, então o primeiro passo era pegar aquela tabela e transformar isso em uma coisa mais fácil para eles utilizarem, uma interface bem mais simplificada. Por enquanto, o game só é utilizado nas aulas dos cursos de pós-graduação que tratam de gestão. E para quem se envolveu no projeto desde o início, fica a sensação de dever cumprido. Então, boa sorte para eles. No próximo bloco, o Pelo Rio Grande vai a Pelotas mostrar um projeto de atenção à saúde das gestantes. Também fazemos um passeio por Vitor Gref, no noroeste do estado. O assunto agora é depressão. A frequência cada vez maior deste transtorno durante a gravidez e no pós-parto tem merecido a atenção especial dos sistemas de saúde. É justamente este o foco do projeto de extensão de saúde e comportamento da Universidade Católica de Pelotas que nós vamos conhecer agora. Já ouviu falar num projeto de extensão de saúde e comportamento que tem como objetivo combater um problema grave e muito comum durante o período de gestação, mas ainda há pouco falado, a depressão gestacional? Trata-se do programa Gravidez Cuidada Bebê Saudável, projeto de pesquisa aqui da Universidade Católica de Pelotas. Saúde no ciclo gravídico e peral. Cuidando de gestantes, cuidando do nascimento, cuidando de depressão pós-parto, cuidando dessas crianças que nós estamos observando. Então não é um projeto que nasce de uma ideia atual. Trata de uma intervenção nas gestantes no primeiro e segundo trimestre gestacional, prevenindo a depressão. A depressão atinge mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo, onde os sintomas começam a se dar pela falta de interesse e prazer pelas coisas do dia a dia, seguido pelo sentimento de tristeza, angústia, cansaço e até alterações no sono e no apetite. E durante a gravidez, a depressão é ainda mais delicada, precisando de uma atenção maior. A depressão é um transtorno de humor, que naturalmente já tem como característica ocorrer mais em mulheres do que em homens. Também existe uma preocupação excessiva com relação ao que vai acontecer quando o bebê nascer ou até o que pode acontecer durante o período gestacional. O projeto de pesquisa busca por mulheres residentes em Pelotas que estejam com até 24 semanas de gestação para serem acompanhadas por profissionais como médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e bioquímicos durante a gestação e no período pós-parto. As participantes, elas são selecionadas de acordo com um sorteio e as gestantes que residirem, que fizerem parte do setor sorteado, elas são convidadas a participar do estudo. Um projeto de prevenção e tratamento, onde o professor deixa claro uma das preocupações deste estudo. Crianças que foram intervidas, ou de alguma forma intervidas, as mães que sofreram intervenção, as crianças têm dado um resultado melhor na sua avaliação inicial, muito primariamente. É outro indício que está sendo efetivo a nossa intervenção. A pesquisa, financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates e pelos Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia, oferece monitoramento com ultrassom, teste de olhinho para o bebê e até fraldas. Um ambiente em que as gestantes se sentem amparadas e seguras, tanto na gravidez quanto na hora de trazer o bebê para fazer a avaliação. Como foi ter o acompanhamento do projeto durante a gravidez? Ajudou bastante, porque mãe de primeira viagem, ainda estou aprendendo. E é, eu estou gostando muito. O projeto que mesmo apresentando resultados ainda preliminares, tem tudo para virar inspiração a novos modelos de acompanhamento gestacional, aqui no Brasil e em outros países. E vamos chegando ao fim do programa com uma dica para quem gosta de passear pelo Rio Grande. Na cidade de Wittorgreff, a 56 quilômetros de Passo Fundo, é possível conhecer uma das praças mais famosas do Brasil e provar um dos pratos mais tradicionais da culinária germânica. Cuca com linguiça. E quem nunca ouviu falar da cidade da mais bela praça? O pequeno município de Wittorgreff fica na região norte do Rio Grande do Sul. Tem pouco mais de 3 mil habitantes, é movido pela agricultura, bacia leiteira e turismo. Ah, o turismo! Cartão de visitas de Wittorgreff. A Praça Tancredo de Almeida Neves tem cerca de 20 anos e é conhecida pelas mais de 200 figuras esculpidas nesta árvore, o cipreste. Por isso, é considerada uma das mais belas praças do Brasil. Quem visita Wittorgreff pode levar um pouquinho da cidade quando vai embora. Aqui na Casa do Artesanato, tem objetos para todos os gostos. A produção é da Associação dos Artesãos. A praça também dá início ao caminho das topiarias, flores e aromas. Roteiro turístico formado por sete propriedades rurais. E nós fomos conhecer uma delas. É na localidade de Barro Preto, a 25 quilômetros de Wittorgreff, que encontramos mais de 480 espécies de flores, folhagens e ervas. É uma beleza encantadora. No roteiro, começamos por um passeio para conhecer a propriedade. Aqui é um lugar que eu sempre explico para os turistas, né? Como fazer a poda redonda do buchinho. Os turistas chegam, a primeira coisa que eu me preocupo é mostrar a diversidade das plantas que tem dentro do jardim. Principalmente as plantas mais antigas, que hoje em dia a gente já está perdendo muito, né? É mais difícil de se conseguir. E eu tenho essa preocupação daqui no interior, conservar essas plantas. Em cada detalhe, uma nova sensação. É um dia bem diferente que tu passa. Que se tem, como que eu vou dizer, desestressante, né? Quando vê, passou o dia. Tão lindo que são os jardins, as propriedades, várias plantas. E as propriedades são, uma é muito diferente da outra, né? É muito bonito o roteiro turístico. Todo esse trabalho começou com a mãe da Anne, a dona Delci. Há 20 anos, ela teve a ideia de tornar a propriedade um atrativo turístico. Com muita dedicação, suor e criatividade, o sonho dela virou realidade. Sempre gostei muito de flor e comecei a pensar, assim, em todo município. Fazer um investimento, assim, para as mulheres, a autoestima das mulheres, né? E hoje eu me sinto muito feliz, porque a gente é uma grande família. E isso aqui, isso aqui é a minha vida. Eu sempre digo, algumas pessoas escrevem nos livros, eu escrevi a minha história no jardim. O lugar também tem uma estufa, onde são vendidas boa parte das espécies de plantas. Depois do passeio, bate aquela fome. E é claro que a gastronomia típica alemã não poderia faltar, não é mesmo? Salame, bolos, bolachas. Hum, só de falar da água na boca. E já que a comida da Rota é deliciosa, a Associação das Topiarias teve a ideia de lançar um livro com todas as receitas saborosas. Assim, você também pode fazer essas maravilhas em casa. Com o roteiro do caminho das topiarias, flores e aromas e o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, Vitor Gref recebe anualmente cerca de 100 mil visitantes. A nossa região é muito forte na questão da culinária, né? E da questão, assim, por ser um povo simples, um povo acolhedor, né? Então, Vitor Gref se destaca nesse sentido, né? E esse roteiro, assim, tem engrandecido muito o nome de Vitor Gref. E chega a hora do fim do passeio. Nós nos despedimos com a certeza de que voltaremos. Pelo encantamento do lugar. E também, porque é logo ali. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! E aí 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 E aí